Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui, hoje estamos aqui no estúdio, eu tenho mais um cliente para atender, na verdade mais dois clientes para atender, depois daqui a gente vai dar uma saída um pouco, vamos viajar um pouquinho ali, vamos lá para Santo Amaro do Imperatriz, do lado de Florianópolis, então dá uma relaxada, uma curtida, fazer alguma coisinha para distrair um pouco a cabeça, a gente vai pegar aqueles chalés, sabe aqueles chalés lá um pouco mais retirados, lá mais interior? Pois é, está meio na modinha, eu não gosto de fazer nada que está na modinha, mas estou precisando, estou precisando relaxar um pouco, sair um pouco aqui dessa área, às vezes a gente se estressa muito, trabalha demais, a gente precisa relaxar um pouco, então a gente vai lá mais um pouco para o interior de Floripa, perto de Santa Amaro do Imperatriz, que tem bastante coisa legal para fazer, trilha, essas coisas, vou mostrar para vocês o chalé que a gente pegou, irado demais lá, e mostrar tudo o que a gente vai fazer lá, por lá, beleza? Então dá mais um cliente aqui, essas obras aqui, cara, não termina nunca, está tendo uma azobrada aqui, uma barulheira todo dia, todo dia, obra, 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 meu, barulho, 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 está assim, minha cabeça está explodindo já, né? Então, fechou? Logo, logo eu encontro vocês lá, vamos lá. Fala, pessoal, chegamos aqui na nossa cabana, nosso chalé de descanso, nossa, estou fregante, que eu estava levando as malas ali, uma escadaria enorme aqui para levar as malas, mas chegamos, vou mostrar para vocês tudo, como que é aqui, já deixamos o carro aqui estacionadinho, vou mostrar para vocês como que esse lugar aqui é incrível, uma vista, sério, espera que eu estou ofegando demais, uma vista muito linda, cara, sério, que vista incrível, olha só que legal, ó, a gente deixou o carro aqui, aí é assim, aí tem o chalé do 1 ali e o 2, a gente ficou com o 2, lá para cima tem outro chalézinho também, tem uma triazinha, vou tentar fazer um cooper de manhã aqui, vou mostrar para vocês, eu deixo o carro aqui, ó, no deck mesmo, desce essa escadaria, tem uma escadaria que a gente vai descer, olha que legal, a gente vai descer aqui, aí tem uma fogueirinha ali também, ó, é tipo aquele chalé em formato triangular, né? Olha que legal, fogueira ali para a gente se esquentar à noite, cadeirinha ali, a gente deixou, deixa eu ver o que tem para cá, porque a gente, para cá a gente não, ah, tem a lenha aqui que eles deixam, ó, dá para ir lá para baixo, dá para fazer uma trilha lá para baixo também, vou ver se de manhã dá para descer lá para aquela trilhazinha, e aqui é o nosso chalé, a Lara já está aqui, com a Suna, a Suna está meio cansadinha, tomou uma aguinha, já deu uma mijadinha, ó, o fogãozinho aqui, tem uma cozinha bacana aqui para a gente usar também, uma mesinha para a gente comer, aqui tem uns copos, geladeira, né, ó, alguns talheres, açúcar, sal, bastante coisa aqui, agora aqui, o banheirinho, uma pia, pô, banheiro grandinho até, hein, ó, banheiro grandinho mesmo, aí, aqui, temos uma lareira, para dar uma esquentada que está frio, né, a gente está em agosto, está friozinho, um sofazinho aqui para a gente descansar, uma cesta ali também, para fazer um piquenique, banheira que não pode faltar, tem que ter banheirinha, né, ó, que coisa mais linda, e lá fora, vamos dar uma olhadinha lá fora, olha só, cadeirinha aqui para a gente tomar um café da manhã, sentar aqui fora, olha que legal essa rede aqui, ó, eu tenho até medo de me pendurar nessa rede aqui, e depois eu vou ver, calar esse pendurar aqui, eu fico lá embaixo, tira uma foto dela lá de baixo, aquela trilha lá, leva para cá, ó, ali, ó, aquela trilha desce, ali para baixo, e a pessoa fica aqui embaixo, aqui, ó, e tira a foto aqui, e olha essa vista, ó, que incrível essa vista, não, quero ver a noite, cara, a noite vai dar para ver muito bem as estrelas, muito massa, hein, olha que top, o que que foi, a suna aí, ó, está querendo escapar, né, vamos, vamos lá para dentro, vamos, top demais aqui, né, cara, essa vista aqui, que incrível, agora a gente vai lá em cima, tem um quarto também, né, o quarto fica ali em cima, vamos subir lá para ver como é que é, vamos conferir como é que é o quartinho ali, aqui, ó, a caminha aqui, pô, parece ser bem quentinho aqui, hein, tem uma janelinha, um ar-condicionado, que a gente não vai precisar, que está frio, e acordar com essa vista incrível lá de fora, ó, e a gente acorda com aquela vista, e tem a TVzinha também ali, ó, a TV ali em cima, mas acordar assim, incrível, né, e o quarto aqui, agora vamos lá para baixo, separar as coisas, se arrumar, e a gente se aconchegar um pouco. Olha isso aqui embaixo, ó, ali em cima, a redinha, vamos ver aqui, dá para fazer uma trilhazinha legal aqui, ó, se a pessoa tiver empenho, ó, a gente faz, dá para fazer uma trilha, pelo que eu vi, tem um caminho, desce ali do lado de casa, dá para ir até lá embaixo, mas vou esperar isso para fazer amanhã de manhã, que já está anoitecendo, na real, ó, aí ali em cima, é a rede, olha lá a redinha lá, ó, tem que estar um barulhão ali, desculpa o barulho, ó, olha a redinha ali em cima, e o pessoal fica deitado ali, a Suna deve estar lá agora, procurando eu, e agora a gente vai subir de novo, aqui é meio íngreme, então, tem que ter um cuidado forte para vocês subirem aqui. Ó, eu que curto trilha, aqui é um prato cheio, aguei amanhã, a gente vai tentar fazer uma trilhazinha também, a gente vai descansar agora um pouquinho, deu uma hora e, uma hora e meia de viagem, né, umas duas horas ali, que tinha um trânsito, tinha dado um acidente, então, acho que deu umas duas horas aí de viagem, de balneário, até aqui no Santa Mar de Imperatriz. A cidade aqui é bem do lado de Floripa, então, tem Florianópolis, né, antes de Floripa tem São José, aí, antes de cruzar a ponte, tu entra de São José, e vira ali para Santa Mar de Imperatriz. É bem legal, é, cidadezinha pequena, cidade mais interior, aqui o pessoal gosta muito de comprar terreno, e fazer os chalés para, alugar para MB&B, o que tem de chalé, e agora que está anoitecendo, bora dar uma relaxada. Então, já começamos os trabalhinhos aqui, com cafezinha, para dar aquela relaxada, a gente pegou uns frios ali também, e amor, de 0 a 10, o que tu acha da cabana? 10. 10? O que tu gostou mais daqui? Ah, acho que o clima, né? O clima, né? A visão, essa janela é maravilhosa. Nossa, imagina acordar todo dia com essa visão aqui, que essa vista é incrível demais. Agora a gente vai comer uns friosinhos, a Suna já se ajeitou ali, agora ela está cansadinha, mas eu acho que o lugarzinho dela para deitar vai ser aqui, ela adorou esse lugarzinho aqui, certeza que ela vai ficar dormindo aqui. E amanhã a gente vai dar uma passeadinha com ela, né? E bora comer um pouquinho então, depois tem uma janta, né? Aqui é só um cafezinho, depois vamos para a janta. Aqui é um vinhozinho, a gente gosta sempre de passar no mercado antes, quando a gente vai nesse chalé aqui, descansar um pouco, pegar um vinho, fazer uma janta. Cara, a noite aqui é linda, talvez não dê para ver muito bem no vídeo, mas aqui pessoalmente é linda. Depois de chegar, descansar um pouco, ir na banheira, dar uma relaxada, tomar um banho bom, a gente tomou um café, descansamos, assistimos algumas coisas, e agora a gente está aqui jantando, um carbonarinha que eu fiz aqui, e aí amor, gostou? Gostou mesmo? Um vinhozinho também, assuna ali, ó, só relaxando, e agora, dar uma jantadinha, e depois descansar um pouquinho mais. E, muita gente perguntou, mas o que tem aí, né, para fazer? Cara, tem, aqui na verdade é um lugar para você realmente ficar mais retirado, descansar um pouco, ser daquela rotina, de fuzoeira da cidade, trabalhar muito, estressar com as pessoas, aqui realmente é bem calmo, em cima do morro, pode ver a vista que vocês viram, ali é incrível, então é um lugar para você ficar uns dois dias, descansar mente, fazer uma trilha, relaxar, sabe, ficar aqui na cabana, aproveitar o que tem aqui, e amanhã a gente vai fazer um negócio bem legal, que é o rafting, né? Rafting, cara, eu estou louco, eu estou meio nervoso para fazer isso, porque eu vi uns vídeos lá, parece ser bem radical, e a gente está se preparando para embarcar na nossa aventura, porque realmente parece ser muito legal, acho que vai ser uma das mais radicais que a gente vai fazer, né, amor? A gente fez um arborismo lá no outro vídeo passado, lá para Bento Gonçalves, que foi loucura demais, e eu acho que esse aí vai ser bem mais radical, e agora a gente vai comer, descansar um pouquinho, e amanhã eu vou mostrar para vocês o rafting, tá? Então, fica ligado! Fala galerinha, chegamos aqui no rafting, né? Fica aqui no Caldas do Imperatriz, uma cidadezinha do lado, de onde a gente estava, agora é a nove da manhã, começa nove e meia, a gente veio um pouco mais cedo só para achar, e vou mostrar para vocês tudo, como é que é aqui, depois vou mostrar para vocês os valores, como funciona, então vamos lá, que agora a gente tem que guardar o pessoal chegar. Ó, já tem um companheirinho ali já, esse aqui é o nosso, a pessoa que recebeu a gente aqui, o nosso, o nosso cãozinho, olha que fofinho, parece a Sun, ela vai se esticando para o lado, olha, o lugar que a gente escolheu para fazer o rafting aqui, a Puma, a Puama, a Puama Aventuras, eles tem arvorismo, tirolesa, rafting, tem várias coisas aqui, muito massa. Bom dia, bom dia. Estamos preparados aqui para o rafting, eles dão umas roupas para a gente aqui, as roupinhas de mergulho, nossa, é apertado essas roupas, meu Deus do céu, e eu sou grandão aqui, para achar uma roupa, ó, bem apertadinha, acho que essa aqui é a maior que eles têm até. E agora a gente vai para lá, eles estão preparando ali já o bote ali, logo, logo, começa a nossa aventura. e aí, 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 chegamos aqui no nosso chalé, depois do nosso rafting radical, a Lari ali, ó, se matou na água gelada. Gostou, amor? Amém, vale muito a pena. Cara, vale a pena demais, assim, a água estava gelada demais, bem gelada, a gente deu uns pulos lá na água também, como vocês viram ali, cara, foi muito legal, foi duas horas, né, drafting, nem parece que foi duas horas, foi tipo, bem rápido, assim, o cara foi instruindo a gente, explicando as coisas, cara, muito legal, vale muito a pena, foi 150 por pessoa, né, valores aí para vocês, 150 por pessoa, e mais 100 reais, se você quer uma filmagem ali, né, foto, o cara faz várias fotos, faz uns quatro vídeos, 100 reais por bote, né, então, se por exemplo, você vai lá com quatro pessoas no bote, aí vocês racham ali, né, mas é por bote desse valor, e cara, compensa demais, o pessoal bem profissional, o cara ali que instruiu a gente, tem mais de 20 anos de experiência, vale muito a pena, cara, foi um dos, acho que a gente, a gente já foi em várias, vários esportes radicais, que a gente já praticou, e esse foi um dos mais irados, tá, já vou avisando, tem que ter uma força legal, assim, de, né, física, então, se você já faz academia, vai ser mais fácil, porque o jeito que você senta, para apoiar o pé, precisa ter um equilíbrio bem ali, com a perna, precisa ter uma força boa no braço, para ficar remando ali, cansa, cansa bastante, mas vale a pena demais, e com certeza, a gente vai voltar em breve aqui. E depois de uns 40 minutos de viagem, a gente chegou aqui no Nankin, Izakaya, que é como se fosse um boteco japonês, aqui no Floripa, um dos primeiros aqui da região, acho que é o único, na verdade, que tem tipo, esse tipo Izakaya, tá noite agora, por isso que tá essa iluminação meio ruim, mas agora, a gente vai ali, mostrar para vocês, e cara, eu acho que é um dos meus lugares, favoritos aqui de Floripa, tá, para quem curte comida japonesa, assim, vai gostar muito ali, e ó, 40 minutos para andar, para vir comer, que é bastante coisa, então, vamos lá conhecer. Olha que legal, o menu deles aqui, é incrível, tem muita coisa, muitas opções de prato quente aqui, né, especial do mês, takoyaki, vieiras, são pratos tipo, quente mesmo, não tem, não é sushi aqui, tá, é boteco japonês mesmo, então, vai ter, é, gyoza, é, tem muita coisa aqui, ó, os combos, bao também tem, tem lamen, tem, é, tepã, cara, tem muita coisa incrível aqui, muita coisa boa, nem sei por onde começar na real, mas você tem um menu, o cardápio deles aqui na mesinha, aqui, você consegue ver tudo que tem aqui, ó, tem bastante drink também, começamos trabalhos aqui, com uma cervejinha artesanal do Jaspion, olha que top, ó, e o ambiente assim, ó, bem decorativo, assim, bem temático, o Japão, anos 90, vamos dizer assim, né, cara, muito legal aqui, você que gosta de, desses lugares mais japonês, boteco japonês, aqui é o lugar ideal pra você vir, ó, a Lara já pediu um drink também, e a gente já vai começar com as, com as comidas, ó, de entrada aqui, a gente pediu um kimchi, e um misoshiro, né, o kimchi é aquele repolho, apimentado, fermentado, e o, e aqui é tipo, como se fosse um chazinho aqui deles, que eles tomam antes, né, muito bom, aqui uns takoyaki, com polvo, né, delicioso os takoyaki deles aqui, tá, aqui nos pratos principais, a gente pediu um katsudon, né, e mais um outro aqui, que eu esqueci o nome, que é tipo um ramen, mas é, acho que em vez do macarrão com arroz, agora esqueci o nome, fugiu, mas ó, a Lara tá, a Lara aprovou, bom, né, a Lara aprovou aqui, mas é top lugar, tá, ó, a entrada dele aqui assim, ó, Izakaya Nankin, ó, já entra, ó, aqui fora tem a poletreira, é bem bonito, tá, bem bonito mesmo. E aí, pessoal, mais um vídeo aqui, a gente conseguiu descansar bem, foi dois dias aí, com um descanso bom, merecido, o Rafshill, foi animal, a Lara gostou tanto aqui, né, que a gente quer fazer de novo, né, sim, nossa, foi muito legal, isso aí, se inscrevam no canal, deixa aquele like pra ajudar bastante, e com o passar do tempo aí, a gente vai, ó, quebra-mola, aqui tem quebra-mola pra caramba, tá, meu Deus do céu, e com o passar do tempo, a gente vai passando, a gente vai fazendo mais alguns vídeos, algum chalé, mais algumas viagens que a gente tá planejando ali ainda, né, então se inscreve no canal, não perca nada, beleza? Esse agora, a gente tá bem descansado, voltar pra rotina normal ali, de trabalho duro, e batalhar bastante, show, valeu!